A médica Ayânia Cavalcante esteve no Congresso palestrando sobre o empreendedorismo na área médica. Para quem não sabe, ela possui uma história de sucesso nesse setor empresarial e atualmente possui três policlínicas aqui na capital. Foi um prazer ter sido convidada para contribuir nesse Congresso, no segundo Congresso Médico Amapaense, para falar sobre o empreendedorismo, que é um assunto tão atual e que pouco a gente tem na nossa formação médica. Então hoje eu vim compartilhar o meu case de sucesso, 12 anos empreendendo, sem deixar de ser médica, sem deixar de amar a minha profissão. Saí de um pequeno consultório para uma rede de policlínicas, com mais de 14 operadoras de saúde credenciadas, três unidades e um corpo de parceiros médicos aí chegando próximo de 100. Então foi muito gratificante para mim poder dividir com meus colegas e com os futuros médicos toda essa minha trajetória. Até sábado, acontece em Macapá, o segundo Congresso Médico Amapaense. Entre os objetivos do evento está o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, já que a maioria dos médicos que participam atendem na rede pública de todos os municípios do Estado. Nós estamos passando informação, atualização aos médicos que atuam nas UPAs, nas UBSs, que atuam no interior, nas Ilhas do Pará. O conhecimento está vindo ao Amapá. Geralmente nós saímos daqui para ir para um Congresso Médico, ter que dispor financeiramente de tempo para isso. Então hoje o conhecimento chegou ao Amapá com 80 palestras, são 62 palestrantes das mais diversas áreas da medicina. E é um evento que tem aí três dias de duração. Serão três dias, hoje já iniciou, nós tivemos palestras do CFM, do CRM. Nós vamos ter abertura daqui a pouquinho, às 19h30. Amanhã teremos o dia inteiro de aula. Hoje de manhã nós tivemos aulas práticas, o curso pré-Congresso, e vai encerrar no sábado à tarde. Participam do Congresso quase 50 médicos amapaenses. E o encontro serve para a troca de conhecimentos entre os profissionais de saúde. Eles vão sair daqui ainda mais capacitados para atender os pacientes em qualquer localidade. O objetivo maior do 2º Congresso Médico Amapaense é a troca de informações, é a troca de experiências, é trazer as novidades para os médicos que atendem o paciente lá na ponta, no interior, nas UPAs, na UBS, para capacitar esse médico no primeiro atendimento ao paciente. Essa capacitação vai ser refletida diretamente no atendimento do paciente, que com isso a gente consegue desafogar o Sistema Único de Saúde na capital também. Então, nós temos a honra de ter, a agradável surpresa de ter, 48 médicos vindo do interior para o Macapá. São 48 médicos vindo estudar. E esse médico vai poder atender muito melhor, com maior capacitação, o seu paciente lá no interior, que não vai precisar se deslocar para a capital. Serão feitas, até o fim do evento, pelo menos 80 palestras para os médicos e acadêmicos de medicina, com mesas redondas, apresentações de trabalho científico e minicursos. O Congresso contou com a participação de José Irangalo, que é presidente do Conselho Federal de Medicina. Fiquei muito honrado com esse convite e tirei toda a minha agenda para estar aqui no Amapá, para participar desse segundo Congresso Médico Amapaense. Isso é de grande importância, não só para qualificar os estudantes de medicina, os futuros médicos, que são o futuro da nossa nação, mas também para os médicos amapaenses. Quem ganha com isso? A população amapaense, o médico qualificado, o médico bem preparado. Eu sempre digo o seguinte, nós não podemos ter dois tipos de medicina no Brasil, uma para rico e outra para pobre. Por isso que a educação médica continuada é de grande importância para qualificar esse profissional. Pelo segundo ano consecutivo, o governo do Estado é um dos apoiadores do Congresso Médico Amapaense. Nós estamos apoiando, nós recebemos uma demanda dos médicos organizados de várias formas, através do seu Conselho Regional de Medicina, das suas associações, das entidades médicas nos procuraram para fazer. Nós aproveitamos que temos uma política de eventos de negócios e que geram atividade de futurismo também e abraçamos esse Congresso. Mas sabendo que ele vai ser fundamental, porque os especialistas, tanto de fora que estão vindo, quanto os daqui irão trocar conhecimentos e passar para os generalistas, que são a maioria dos que trabalham, médicos e médicas, que trabalham nas portas, nas UBSs, nas UPAs, nos hospitais, enfim. Então é um momento de troca muito importante, é um momento de avanço, é um momento onde a medicina amapaense se destaca e vai sair, sem dúvida nenhuma, muito maior.